Cara, eu não vou levar cimento na feira de comida Nem massinha de modelar Não Bento encheu dois carrinhos de pão Eu tô com fome Tem mais de 20 quilos de pão aqui Eu passei fome quando eu era criança, você sabia? Ai, foi por isso que você roubou pão de uma senhora? Não foi uma senhora, foi uma criança Top hora Cala a boca, Obito, eu tenho uma pedra Cadê a Conan? Na papelaria aí, o Sassori foi comprar barba Pra onde que o Deidara foi? Ah, tinha uma explosão Você não vai explodir o supermercado Tá bom Tchau